Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, com uma série começando do zero na Era da Guerra. Então vamos nos preparar para um caso mais futuro. Ou seja, nosso objetivo principal agora é estar pegando algumas ferramentas de sangue escuro para farmarmos um bastante pedra. Nosso objetivo será fazer uma base mais refortificada, essa base que está muito fraca, é um lugar muito exposto. Então como eu falei, essa base é somente inicial. O meu objetivo principal agora é fazer a base naquela montanha lá, fazer uma escada, uma subida e fazer em cima daquela montanha a base, porque ela vai ser mais fortificada. E se o servidor estiver aqui até quando iniciar a nova era, que será a segunda capítulo da Era da Guerra, vai ser a época que os lacaios, os NPCs, os Nekatomis, atacarão sua base. Então uma base como essa aqui, fraquinha assim, seria destruída muito facilmente, sem dizer que o Nekatomis está subindo também. Quando ela começar a subir, então aqui, geralmente spawna roxifres nessa área aqui, vai destruir minha base com uma facilidade tremenda. Por isso, o importante agora é eu estar pegando ferramentas de sangue escuro e algumas armas também lendárias, se eu puder comprar lá. Até mesmo os lacaios para ajudar. É lógico que eu tenho os Darfar, que estão muito fortes, atualmente os mais fortes, mas tem pouca vida. Então o objetivo agora é pegar os lacaios que tem bastante vitalidade, fazer alguns golems e construir a base mais fortificada, no lugar mais alto, que vai ser mais difícil o acesso do Nekatomis, mais difícil de ser destruída essa base. Então, para isso, vamos entrar aqui no ralo, para podermos destruir aqui, ou matar o guardião de cristal de sangue, pegar alguns cristais de sangue e partirmos lá para o Pinagrama Kamosis, para estarmos comprando essas ferramentas. E também, aproveitando, já que eu estou no nível 60, já aprendi nos conhecimentos aqui, sobrevivência, as ferramentas de metal das estrelas. Então, o meu objetivo também é aprender aqui as armas do dragão, que são armas que atualmente não são lá aquelas coisas, porque foram umas nerfadas as armas que você pode fazer, mas mesmo assim tem algumas peças interessantes. A armadura do dragão também é muito boa, principalmente para build de força. Então, vamos estar fazendo, no caso, essas armaduras, e aí poderemos partir mais lá para o norte, para poder aprender uma coisa importante. pegar o metal das estrelas, gelo preto e tudo mais. Sem dizer também que as ferramentas de sangue escuro, se eu conseguir pegar a picareta de sangue escuro, eu vou, no caso, estar podendo farmar o metal das estrelas. Esqueci de trazer o meu lacaio. Mas sem lacaio mesmo, estou bem forte até, em 60. Machado de andar com o machado da... Fugor no andar. Então, eu consigo matar essas esqueletas com facilidade. Ele ter trazido o meu lacaio para matar o dragão, sem o meu lacaio matar aquele dragão, isso é quase impossível. Até mais é difícil. E aqui, aprendemos, no caso, as armas do dragão, que são armas bem interessantes. E a armadura do dragão também, que é muito útil. Enfim. Tem que apertar aqui no cavalo. Esqueletinho aqui enchendo o saco. Vamos matar esses caras aqui. E aí, voltamos para baixo, pegar o meu lacaio. Eu acabei esquecendo de pegar o lacaio lá. Neste local aqui, você vai aprender as armas do dragão. Armas, armaduras, arco e tudo mais. Um negócio de build de arco. Esse arco que é interessante. Então, vamos tirar aquela printzinha aqui, barota, para colocar na capa do vídeo. Dragão no fundo. E a pedra aqui, bem bacaninha. Enfim. Hora, então, de irmos ali no cantinho, matar o guardião do cristal de sangue. Ele vai ficar nesse cantinho aqui. Lembra que eu estou dentro do ralo. Vamos ver se eu não sei o mapa onde fica. O ralo fica aqui no... H6. E aqui dentro, você vai achar um dos guardiões do cristal de sangue. Outra coisa também, você vai pegar aqui, ó. Essa... Essa bauzinha aqui. Sementes de flores de lotos cinza. Que será usado para fazer elixires. Que é uma coisa muito importante também. Geralmente, muita gente não usa os elixires. Mas os elixires vai dar um grande bônus para o seu lakai. E também para vocês, caso querem utilizar. Isso vai auxiliar bastante em combate. Aqui está o guardião, ó. Vamos derrotar ele. Geralmente, para derrotar os guardiões, o melhor arma ao utilizar seria martelos, massas. Para dar mais dano dele. Uma arma de boas mãos, tipo uma espada de boas mãos. Vai dar um bom dano também, que tem boa penetração. Machado nem tanto, porque machado tem pouca penetração. Mas não é assim. Já que eu acabei de não trazer o meu lakaio. Vamos tentar o que a gente tem, né. Dá para matar também. Porque eu estou a nível 60, nível máximo. Uma build de força. E o machado é um bom machado. Machado lendário no mundo. Esse machado não consegue consertar ele. Somente que é bom na era. E o vantagem do machado também é que ele dá essa iluminação. Ele alubia. Então, é que é interessante esse machado. Machado que você vai conseguir matar o boss com facilidade. Enfim. O grão não é que eu comprei lá. Não pega na camosta. Você tem um de dano. E está já bem reduzida a durabilidade dele. Quase na metade já. E para farmar as criaturas aqui. O ideal é fazer uma picareta da melhor qualidade possível. Pegar mais cristal de sangue. Aqui. Vou pegar o cristal de sangue. Até interessante. Pegamos 157. E também pode pegar desses a cara aqui. Para até mesmo pegar ouro também. Que é bem interessante. Mas enfim. Vamos deixar o dragão para lá. Como eu não trouxe o lacaio comigo. Não vai dar tretada contra ele. Mas depois voltarei aqui com o lacaio. Para estar matando ele. Para pegarmos o chifre do dragão. E também os ossos do dragão. Do dragão ali. Que será utilizado para fazer a armadura. E também as ferramentas e armas. As armas. Porque não tem ferramentas do dragão. E enfim. Está para cima agora. Vou lá matar aquele outro guardião de cristal de sangue. Fica próximo lá do. Da. Cuínas de Elmerayá. Lá será o local que estarei. Matando o outro guardião lá. Eu tenho 157. Cristal de sangue. Pego acho que mais uns 30, 40. Até lá. Geralmente esses. Uma caveira que são os maiores. Criaturas de cristal de sangue. São os que vai dar mais. Aqui lá é o. O tier 2. Por assim dizer. E ele vai dar um pouco menos. Mas vai se dar uma qualidade interessante. Farmando com a picareta. Se formar com. A picareta dupla. Não vai dar tanto assim. Cristal de sangue. Mas já vai dar uma qualidade interessante. Vamos trocar esses itens. Lá no Pidáculo Mecamos. Que fica exatamente. Pidáculo Mecamos. Que fica no. G7. E a criatura. Vai ficar aqui perto da ruína. É o melhor. No. H7 mais ou menos. Do lado aqui da savana. Você vai encontrar a criatura. Então. Já que eu fiz isso em vídeo anterior. Não é anterior. Mas no começo da série. Então não vou estar aí fazendo isso. Somente ir para lá mesmo. E estar chegando. O Pináculo Mecamos. Para comprar os itens lá. E futuramente. Está se fazendo a DG. Do Mecamos também. Mas isso vai ficar. No vídeo futuro. Pois bem. Estamos aqui na perna da savana. Aqui vai encontrar o outro. Guardião Cristal de Sangue. E ele está aqui. Peixinho nele aqui. Lembrando sempre. Que é interessante. Quando você vem aqui na savana. Farmar os elefantes também. Que o elefante vai dar um. É. Coraça grossa. E também. É. Coraça elefante. Vai ser usado para fazer. Amaduras épicas. Mesmo. É sempre importante. É. Estar matando os elefantes. E farmando eles. Para conseguir recursos. Às vezes. Que eu preciso de. Fazer amaduras pesadas. Pelos lacais. Eu particularmente. Não gosto de amaduras pesadas. Mas para o lacai. É sempre bom. Estar com amaduras pesadas. Vai dar uma alta proteção. É sempre interessante. Estar farmando os elefantes. Que eu sempre que passo por aqui. Então. É sempre importante. Estar matando os elefantes. Para pegar esses itens. Aqui na savana. Também tem três boss. Tem o boss elefante. O pato trovão. O boss tigre branco. Que fica lá em cima. Que você pode atrair um. Para matar o outro. Que é interessante também. É arriscado. E do outro lado de trás. Tem o jacarezão. Que pode ser matado também. Que. É um boss também. Que. Dá uma arma lendária. Enfim. Vou guardar aqui. As cores elefantes. Essa grossa. Bora. No caminho encontrei. Um boss roxifre. Consegui pegar. Um tanto de. Recurso interessante. E estão com 257. Que sai de sangue. Vai dar para fazer a troca. Lá no pleno. Que fica lá em cima. E pegar bastante óbulo. E comprar muitos recursos. Comprar ferramentas. Comprar armas. E até mesmo. Se possível. Comprar uns suplementos. Não que eu não me falte. Tem bastante na base. Mas como eu vou construir. Então seria interessante. Estar comprando suplementos também. Para estar construído. Mas enfim. Vamos partir para lá. Já que é um caminho. Que já fiz algumas vezes. Não tem porque. Eu vou mostrar no vídeo. Esse. Esse. Guardião cristal do sangue. Fica bem exatamente no cantinho. Aqui ó. Perto de. A reunião Miraiá. Tem vários guardiões. Parramados pelo mapa. Mas eu sei de alguns apenas. Não sei de todos. Tem que baixar o mapa certinho. Para mim estar procurando. Os locais. Vou ter que fazer isso. Qualquer hora com mais tempo. Mas eu sei que tem um aqui. Perto de a reunião Miraiá. No. H7. Tem outro dentro do ralo. Aqui é o ralo. Dentro do ralo. Fica no. H6. Tem outro que fica aqui. Perto do alto do xamã. Bem que não está na minha caminha aqui. Fica no. F4. Tem outro. Que fica bem do lado do corjadouro. Que fica no. D4. E tem no cantinho. Perto da cidade sem nome. Que fica. No D5. Nesse cantinho aqui na cidade. Você encontra outro. Sem dizer. Que dentro da cidade sem nome. Também tem um. Bem do lado da. Da mãe rubra. Que fica no meio. Mais ou menos aqui no. D6. E tem outro também. Eu sempre encontro ele aqui. Na corjadouro quebra-céu. Que fica no. Deixa eu ver. No C. C12. E também no vulcão. Aqui perto do. O ornáculo. Que fica mais ou menos aqui no. Deixa eu ver. H13. Mais ou menos. Você encontra outro desse. Tem outros locais também. Só que. Eu como falei. São os locais que a gente encontra. Tier solo. Às vezes. As hachas. Às vezes não. Então. Essa é uma coisa também importante. Do trava. Você tem que mandar. Não sai do lugar desse trava. Enfim. Vamos então. Laptar a água camosa. Para trocar esses cristais de sangue. E pegar os óbulos. E estar. No caso. É. Comprando mais uns itens. Isso é bem importante. Para começo. Lembrando. Que nessa primeira. Primeiro capítulo. Da era da guerra. Não teremos ataques ainda. Onda. Mas. No segundo capítulo. Temos ataques. Então. Agora o nosso objetivo. É pegar os itens. Pegar as ferramentas. Formar muita pedra. Fazendo bastante tijolo. Endurecido. E com isso. Estarmos fazendo uma base. Mais reforçada. Partindo já para o T3. Da construção. Para que fique mais resistente. E aguente melhor as ondas de ataque. Nos Hecatombe. E sempre. Eu sempre ressalto. Essa questão de Hecatombe. É sempre importante. É. Você fazer uma base. Bem localizada. Num lugar mais alto. Preferência. Um local que seja mais protegido. Para que. No caso do Hecatombe. Não chegue tão facilmente. Sua base. Fazer uma base. Num lugar mais aberto. Você pode. Por mais que seja. Muito fortificada. Tem aquele grande problema. De ser atacada. Por vários lados. E aí. Fica um pouco difícil. Estar defendendo. A sua base. Do Hecatombe. E agora. Pelo que falaram. Na era da guerra. O Hecatombe. Será muito mais forte. Do que é normal. Dependendo. Da quantidade de riqueza. Que você tem na sua base. Então. Uma coisa importante. Deve estar se salientando. Enfim. Chegamos no pináculo. Do Mecacaboss. E vamos ver. O que estão vendendo aqui hoje. Os vendores de armas. Se é o que vale a pena. Vampira de El. Que é sempre. Vende aqui o Vampira de El. Esse aqui vende os sobrimentos. Aqui. Vamos ver. O que está vendendo. Lacares normalmente. O que está vendendo de arma aqui. Lance de guia. Círculo negro. Sempre que eu chego aqui. Essa mesma arma. Lance ela é boa. Mas. Não é a melhor. Então. Não vou estar interessado em comprar. No momento. E aqui. Pegamos. No caso. Trocamos. O. Cristal de sangue. Epa. Boa. Por 15 cristal de sangue. Por uma reserva de magro vidiano. Trocar o máximo que puder. Vai dar curso pra caramba. Tem muito. Cristal de sangue. Absorvisto. Deu. 5. 10. 15. 6. 7. 18. 18. 18 caixinhas. Vamos ver quantos óbulos conseguimos. 18 caixinhas. Mais que na primeira vez que eu vim aqui. Primeira vez que eu vim aqui. Tinha bem menos. Eu tinha matado mais. É. Rochibre de cristal de sangue. Mas. Como a ferramenta que eu tinha pra farmar o cristal de sangue. É um pouco mais ruim. Então veio menos. Só que essa vez. Deu menos óbulos também. Cento e. Bom. É. Na verdade veio mais. A outra vez. Acho que 70. 80. Não sei. 131. Então vai dar pra comprar bastante coisa. É lógico. Pode estar reservando esses óbulos. Pra estar comprando depois. Se caso não tem um recurso que você quer. Você volta outra hora aqui. Depois desse tempo passar. E pode ser que encontre o que você quer. Tendo aqui vender. Picareta de sangue escuro. Maravilha. Essa picareta que eu tava procurando. Que é um dos melhores picareta do jogo. Que vai farmar pedra e metal e tudo mais. E pode farmar o metal das estrelas. Lembrando que agora. Você só pode farmar o metal das estrelas. Que é um picareta acima. É. Da picareta de aço endurecido. Picareta de sangue escuro. É. Picareta de metal das estrelas. E. Picareta de. De gelo negro. Então somente essas picareta acima do metal. É. Do aço endurecido. Que você vai poder farmar o metal das estrelas. Isso que é bem interessante. E. Aqui em cima. Tá aí a entrada pra DG. DG. É. De curar aqui. Mas se DG for em outra hora. Porque ela não desenha bem complicada. Tem que estar preparados pra ela. É. Com lacai o forte. E armaduras boas também. Mas enfim. Uma outra coisa interessante. Também é a questão do golem. Já mostrei anteriormente. Mas aí nesse cara que se faz o golem. Isso é bem. É. E aí estaremos fazendo futuramente também o nosso golem. Tem que pegar mais umas peças. Na falta umas peças de golem. Matar alguns feiticeiros. Pra pegarmos as peças. Pra fazermos o golem. Aí será bem interessante também. Mas enfim. Vou farmar aqui. É. Mais um pouco de coraço de elefante. De rinoceronte. Que você encontra aqui na savana. E aí estarei retornando pra base. Pra estarmos no caso. É. Curtir essa curaço. Fazendo mais recursos importantes. Que agora. Que temos as ferramentas. Nós vamos ter que farmar muita pedra. E fazer o tijolo endurecido. Pra estarmos modificando. Fazendo essa base no lugar mais seguro. Que é o próximo passo. Agora meu ver. Fazer uma base no lugar mais seguro. É lógico. Que nem me faltam alguns artesões. Provavelmente está desbloqueando alguns obeliscos. Antes de fazer a nova base. Porque vai levar muito tempo. Pra mim conseguir. Fazer essa base nova. O recurso gasto é muito grande. E cuidar de recurso. Então enquanto isso. Estarei explorando outros locais. Desbloqueando alguns obeliscos. E também procurando por lacais. Falta o ferreiro. Ainda bom. E alguns outros que estão faltando. Mas é isso aí. Vamos. Dar uma pausa. Que mataram as criaturas. E as que chegaram no boss. Ali da frente. Estaremos retornando. Aproveitando. Estou aqui do lado da rocha de composta. Uma coisa que eu falei. Que era onde pegaram o pelo. Então. Em cima temos o leão. Vamos subir ali. Pra pegar. Matar ele. Pra pegar um pouco de pelo. Tava sem pelo na base. Então. Vamos subir aqui. Matar ele. E pegar o pelo. Que eu estou precisando. Vamos pro lacara que já. Sobe. Sobe. Onde é isso? E as cheiras. Vai matar uma coisa ali. Um. Tinha. Está o leão. Ele é bem fraco. Tem apenas 910 de vida. Então dá uma matada dele. Bem de boa. Olha aí. Tranquilamente você mata ele. Meu lacai. Tem aliança apulvada. Vamos desfarvar aqui. Ele é bem pouco pelo. Queria que viesse mais pelo. Mas veio pouco. Por favor. Ele não precisa mais. Tem bastante na base. E apenas 55 pelos. É pouca coisa. Mas. Fazer o que? É o que tem. Então agora. Opa. Veio. Kit de reparo de armadura. Lançado. Não. Muito útil. Mas. Também serve. Dá pra. Fazer umas coisas. Enfim. Aí o Chig. Debaixo que bom. O lacai matou. Então. Aqui da frente. Nós vamos encontrar. O boss. Matar aí. Eu vou formar mais. Eu até vou. Recurso não ganho demais. Epa. O cabelo lá cai aqui. Esse aqui é o cavalo. Não tem espaço. Para colocar um pouco de couraça. O que esse elefante tem? Esse aqui também dá. Esse aqui pesa 10. Esse aqui pesa 31. Pegou dois sangue aqui. Aí. Reduziu bastante o peso. Então. Bora lá. Enfrentar o Chig Branco. Já foi um dos maiores pesadelos. Foi um Chig muito difícil de derrotar. Mas atualmente. Está bem tranquilo. Ele não está muito forte. Então está bem tranquilo. De derrotar o Chig Branco. Assim como também. O próprio pato do trovão. Que já foi um pesadelo. Muito difícil de consertar. De consertar. De derrotar. Agora não está tanto mais. Dá para você derrotar. Tranquilamente. Aqui está o Chig Branco. É lógico. Tem que tomar cuidado com ele. Porque ele ainda é brabo. Mas não é como foi um dia. Até apenas para cuidar de vida. Então se você. Passar ali a burrada. Cuidado com ele aqui. Ele deve estar um dano. Até considerável. Mas. Dá para derrotar de boa. A função da Kai. Que você consegue derrotar. Com bastante facilidade. Foi esse o tempo. O Chig Branco. Era um pesadelo. Agora. Não é mais. É para só. Passar correndo aqui. Não. Tem esse aqui fora. Também. Aqui atrás. Bem no pé. Dessa estátua. Da direita. Na estátua da direita. Você vai encontrar. O baú dele. O baú dele. O baú dele. O baú dele. Achei que fosse um tigre. Está para o lado. Não. Não é um tigre. Está para o lado. Assim aqui. E aqui. Você vai encontrar o baú dele. Essa é a mesma coisa que eu preciso subir. Vamos ver que arma que vem aqui. Aqui é um arco. Não. Faca Zaybar. Um baga bem interessante. Arma de agilidade. E aqui embaixo. Então lá cai. Está de boa. Está de boa. Aqui embaixo. Vamos encontrar o pata de trovão. Esse aqui já é mais difícil derrotar. Esse cara aqui é bem brabinho. O pata de trovão é bem complicadinho. E eu não sei exatamente onde fica o baú dele. Eu sempre procurei por aqui. Não consegui encontrar aí no baú. O pata de trovão. Não sei se não tem. Ou se tem. Está escondido. Bem escondido. Quebrei essas pedras todas aqui. E nunca encontrei o baú dele. Vou dar uma procurada melhor. Se eu acho o baú desse cara aqui. Deve ter em algum local o baú dele. Mas não sei exatamente o que é. Pode ser no pele com a árvore. Pode ser. Não sei. Aparentemente não tem baú nenhum por aqui. Vamos então a pele com o pata de trovão. Para ver como saímos contra ele. Esse cara aqui geralmente é bem brabo. Bem difícil derrotar. Com certeza vou ter que ajudar meu lakai. E essa avançada dele. É a das mais fortes. Subar em volta aqui. O lakai bate. Enquanto ele está atacando assim. A gente aproveita. Para sapovar. O lakai bate. O lakai bate. O lakai bate. O lakai bate. Está dando em média 2.500 a 2.700 danos. Caramba. Estou vendo o time. Estive. Uma dor de lakai aqui. Parece que esse cara aqui é foda. Esse tio aqui é muito apelão. Lógico que ele está com pouca vida agora. Mas ele é bem apelão. O elefante. E o pata de trovão também está indo para o vinagre. Foi para o vinagre também. Enfim. Fizemos a limpa aqui. É lógico que foi um pouco arriscado a dar merda. Mas foi de boa. Tinha que o lakai é mais fraco. Provavelmente seria bem complicado. Estar batendo todas as galerinhas aqui. Desformar aqui. O pata de trovão também dá uma chave mestra. Que é bem interessante. Beleza. Uma coisa interessante também se dizer. É se você gosta de... Eu não tenho o cutelo aqui. Se você gosta de... De fazer flechas. Usar arco no caso. Você pode farmar um elefante com o cutelo. Que ele vai vir... Marfim. E com o marfim você vai fazer uma flecha de marfim. Flecha de ívore. São flechas muito boas para dar dano. São flechas que dão bastante dano. Fazer o química. E parou de arma. Interessante. Fora. Rapaz agora foi pesado. Só a coisa de cara aqui. Ainda mesmo assim ficou pesado para cacete. Vamos ver aqui nosso cavalo. Se quer mais um pouco de... Não quero mais nada aqui. Peguei um pouco de... Aqui. Vou colocar aqui. Eita. Vai ser osso. Pensei aqui que é mais leve. Pesado. Falei para ir para fora. Está de boa. Conseguimos arranjar tudo aqui. Para colocar todos os nossos itens. Mas tem ainda mais aqui o lacargo. Dá para levar a mão um pouco. Então vou aproveitar e matar todos os elefantes aqui. Farmar bastante. É curto. É curto. É curto de couraça. Que é muito útil. E depois estar retornando para a base. Para ser curtida da couraça. E vou estar procurando se eu acho. Se eu consigo achar. Por acaso. Para achar o baú desse bosque. Mas não sei exatamente onde fica. Bem difícil de encontrar. Mas enfim. Eu acho que deu para mostrar bem. Mostrar bem esse vídeo. Deve tocar no tamanho bom. Espero ter gostado mais desse. Outro bosque ficou um pouco mais para longe. Não passarei agora. É o próximo vídeo. E é isso aí. Até a próxima. E valeu.